Música Superior Tribunal de Justiça define que a análise de comportamento para a concessão de liberdade condicional deve considerar todo o histórico prisional. Em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ, ao julgar o tema 1161, definiu a tese de que para a concessão do livramento condicional, a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses previsto pelo artigo 83, inciso 3º, a linha B do Código Penal. O relator dos recursos repetitivos, ministro Ribeiro Dantas, explicou que a Lei nº 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, ao alterar o Código Penal ampliou os requisitos para a concessão do livramento condicional, a exemplo da comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. De acordo com o relator, a ausência de falta grave durante este período é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e, portanto, não limita a análise do quesito subjetivo de bom comportamento. Legenda Adriana Zanotto